Eu há muito tempo atrás, eu sonhei que era possível governar esse país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia envolvendo milhões de pessoas nas universidades criando milhões e milhões de empregos nesse país eu sonhei, eu sonhei que era possível um eu metalúrgico sem diploma ou universidade cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram esse país e cuidaram da educação Eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocá-los nas melhores universidades dentro do país para que a gente não tenha, para que a gente não tenha juízes e procuradores só da elite, daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores nascido na favela de Heliópolis, nascido em Saqueira, nascido na periferia Mas vamos ter muita gente do Senterra, do MTST, da CUT, formado Esse crime eu cometi Eu cometia esse crime que eles não querem que eu cometa mais É por conta desse crime que já tem uns 10 processos contra mim E se for por esses crimes de colocar pobre na universidade Negro na universidade, pobre comer carne, pobre comprar carro Pobre viajar de avião, pobre fazer sua pequena agricultura Ter nem que empreendedor ter sua casa própria Se esse é o crime que eu cometi Eu quero dizer, eu vou continuar sendo criminoso nesse país Porque eu vou fazer muito mais